Hey Top 10, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislaine Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10 e hoje nós vamos começar a nossa Maratona dos Novos Métodos 2.0. Por que 2.0 pro? Já estamos na segunda turma dos Novos Métodos que inclusive inscrições serão agora no dia 8 de janeiro e as aulas começam no dia 10 de janeiro. E eu vim aqui falar pra você que o curso dos Novos Métodos foi todo reformulado, passou por diversas atualizações nas aulas e está prontinho esperando você. Assim que saiu os Novos Métodos, muitos de vocês estavam me perguntando sobre o curso. Professora, quando vai ter o curso? Aquela coisa toda. E eu corri pra fazer o melhor que eu pude pra vocês. E foi assim, graças a Deus a primeira turma se formou, foi um sucesso. Porém, como a prioridade maior eram para as instrutoras pois elas precisavam aprender tantos estudos, quantos exercícios, conhecer os Novos Métodos, saber do que se tratava pra deixar tudo na ponta dos dedos, pra conseguir ensinar as alunas. Então a minha primeira turma dos Novos Métodos foi mais voltada para as instrutoras, embora tinha algumas aprendizes também. Mas desde o começo do curso dos Novos Métodos eu sempre deixei claro que a prioridade naquele momento eram para as instrutoras. Então nós fizemos um intensivão dos Novos Métodos em apenas 12 meses, ou seja, um ano, pra conseguir passar todos os volumes, desde o primeiro até o quarto, na sequência, sem pular etapas, e ainda estudar o manual de instrutoras pra saber, conhecer do que se trata, do que ele pode nos ajudar, o que ele oferece, e assim sucessivamente. Como eu falei, foi um sucesso. Recentemente se formou a turma com sucesso, graças a Deus. Então, agora que a maioria das instrutoras já conseguiram, foram mais de 546 alunos só do curso dos Novos Métodos. Então agora que já tem 546 entre instrutoras e algumas aprendizes aí já super atualizadas, né? Já aprenderam os estudos e os exercícios aqui comigo na Escola da Organista. Então eu resolvi abrir a turma 2.0 dos Novos Métodos, tá? Essa turma 2.0 é tanto pra quem é organista, pra quem é aprendiz, pra quem já é instrutor. Ou seja, você é organista de reunião de jovens, de culto à noite, de oficialização, é instrutor, é aprendiz, será bem-vinda pra fazer o curso dos Novos Métodos comigo, tá? Como eu falei, eu reformulei todo o curso, atualizei algumas aulas, mediante algumas dúvidas que eu percebi que a turma anterior teve. Então, através das dúvidas que a turma anterior teve, eu reformulei algumas aulas, acrescentei algumas aulas bônus, em algumas explicações, em alguns assuntos que eu acho que seria interessante abordar. Pra poder reforçar ainda mais e ajudar o nosso entendimento e o nosso raciocínio como músicos, como organistas, tá? Então, o nosso curso dos Novos Métodos, ele tinha 12 meses de duração. Agora ele tem um ano e quatro meses de duração. Ou seja, aumentamos aí quatro meses a mais. Nós teremos as correções desde o primeiro volume até o quarto volume de todos os exercícios técnicos e todos os estudos. Com exceção, os únicos que eu não corrijo são os exercícios de pedaleira. Mas tem a videoaula mostrando eu tocando com a pedaleira, tudo direitinho, tudo bonitinho, tá? Teremos as aulas também explicativas de todo o conteúdo, sem pular nenhum, inclusive dos QR codes, tá bom? Se você ainda não conhece os Novos Métodos, então você não pode perder a nossa Maratona dos Novos Métodos, que tá sensacional. Eu separei alguns assuntos dos quais eu achei muito importante, extrair esses assuntos dos Novos Métodos e vou aqui falar com você, explicar pra você ao longo da nossa Maratona. Lembrando que, infelizmente, eu não consigo trazer todo o conteúdo aqui, até pra isso eu tenho curso. Se eu fosse trazer todo o conteúdo, eu passaria todos os dias, um ano e quatro meses seguidos, só falando de Novos Métodos e nada mais aqui no canal. Então, como o meu canal não é um canal de aulas, e sim um canal voltado para dicas exclusivas para as organistas, então eu resolvo fazer essa Maratona, né? De todos os cursos que vai abrir inscrição, eu sempre faço Maratona pra ir sanando algumas dúvidas, explicando, né? Esmiuçando alguns assuntos que eu acho mais importantes. Mas, pra isso, a gente precisa conhecer os Novos Métodos. Então, você conhece o Volume 1? O Volume 1 é aquele da capa azulzinha, e ele é composto por 40 estudos, 22 exercícios, 3 exercícios de pedaleira e 3 hinos simplificados. Não são 3 hinos facilitados. Facilitar é quando você pega os hinos e modifica ele inteirinho. Os hinos que estão no Volume 1, eles não são facilitados, eles são simplificados. Por quê? Tiraram a voz do contra-alto e a voz do tenor e colocaram lá apenas a voz principal, que é o soprano, pra mão direita, e a voz do baixo, pra mão esquerda, mais o sistema da pedaleira. Então, são 3 hinos simplificados. Você não pode perder. O Volume 1 tá mamão com mel, super tranquilo, tá? Inclusive, quem está fazendo o curso do Pozzoli comigo, não vai sentir dificuldade nenhuma em executar as lições dos Novos Métodos. Porque nós estamos fazendo uma análise da parte rítmica, né? No Pozzoli. E eu tô dando alguns exemplos de lições que dão trabalho, que as meninas sentem mais dificuldade aí dos Novos Métodos. Dos métodos antigos que estão no nosso programa, dos hinos e assim por diante. Então, é isso. Professora, o seu curso dos Novos Métodos será separado? Só o Volume 1? Só o Volume 3? Não. O curso dos Novos Métodos, ele é um curso na sequência. Então, nós aprendemos todos os volumes na sequência. Nós passamos todo o Volume 1. Finalizou 1, a gente já emenda no 2. Finalizou o 2, já emenda no 3. Finalizou o 3, já emenda no 4. Tá? A gente não deixa passar nada. É tudo na sequência. Ah, professora, mas eu não quero fazer o Volume 1. Eu posso ir direto para o Volume 4? Não tem essa possibilidade aqui na escola, tá? Nos meus cursos. Por quê, professora? Os Novos Métodos, se você for estudar eles mesmo a fundo e prestar atenção, uma coisa, um assunto está relacionado ao outro. Então, não faz sentido você ir direto para o Volume 4, sendo que você ainda não viu o conteúdo dos livros anteriores. Tá? Mas qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar aqui no WhatsApp que eu esclareço as suas dúvidas. Sem contar que eu já tenho três grupos de espera. São 625 pessoas aguardando o tão esperado curso dos Novos Métodos. E ele será o primeiro curso do primeiro semestre de 2022 para abrir o ano com chave de ouro. Você não pode perder. Esse curso só é aberto uma vez por ano. Então, se você não fizer esse curso comigo em 2022, só em 2023, quando finalizar essa turma, eu resolvi abrir outra. Você não pode perder. Nos vemos amanhã, aqui mesmo no canal, dando continuação a nossa maratona. Esse vídeo foi o vídeo de abertura para você entender como que vai funcionar. Mas olha só, hein? Não quero que você perca nenhum vídeo. Vou ficar aqui te esperando todos os dias nesse mesmo horário. Beijo grande para você. Fique com Deus e até o próximo Organistas Top 10. Te vejo amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar. Tchau.